Um dia eu fui amigo na minha vida passeando Na minha vida passeando naquela rua de Gaia E claro que fui andando, ouvi o povo a dizer que a iranê já não tinha frango E vai timar o meu balando, vai timar o meu balando Já não és o primeiro Já não és o primeiro, queria fazer um assalto Olha o meu alinhão Não me chamar o assairo, não me chamar o assairo Nem há um daqui a brincar Nem há um daqui a brincar Vou entrar no tiro poleiro E até te vais assustar Na primeira garpariga E o frango vou-te apanhar Já te podes prender Já te podes prender E Moreira vou-te dizer E Moreira vou-te dizer Para apanhar-se meu frango Vais ter muito que correr E eu sou homem de entender E eu sou homem de entender E eu conheço o ambiente E eu conheço o ambiente No dia do nascimento Eu sou filho de boa gente Quando viso o galo a pesa A ninheste logo à frente E digo-te já de repente E digo-te já de repente Está feito o meu empenho Está feito o meu empenho Para que eu era o meu frango Não tens força bem tamanho Na vida coragem ganho Na vida coragem ganho Porque eu não sou pano cruel Porque eu não sou pano cruel E eu sou um galo pequeno Mas a Cristian é de Perú Mas olha tenho galado Para alguns baios de que tu és Vou contar-te um soruí Vou contar-te um soruí Para a verdade não temas Para a verdade não temas Se eu te caca no meu frango Moreira fica sem peras E a minha irã não temas E a minha irã não temas Minha ideia não é ruda Minha ideia não é ruda Que lara já não tem penas E tu não sejas que absurda Tu pagavas uma fortuna Para teres isso peluda Eu sou uma mulher sorduda Eu sou uma mulher sorduda Porque a queimada quem pode Porque a queimada quem pode Olha quem é de Gaia É filha de gente nobre Que ainda tenho mais por mim Para tu fazeres a unidade Se não luta quem não pode Se não luta quem não pode Não andes a adiantar Não andes a adiantar Que galas desse feitinho Ando farto de galar E na vez que eu te galar Não me empenas a estrovar Eu já te vou apanhar Eu já te vou apanhar Cada uma como é Cada uma como é Somia com galas Só se fosse a mão de pé Que eu vou por um mar grande Tão pra mim a camisão Vai deitada, vai de pé Vai deitada, vai de pé E não te vais preocupar Não te vais preocupar E há quem me chame a camisão Nascem antes de galar Depois da galadela feita Elas começam a craquejar Não te prometo banhar Não te prometo banhar Foi isso que me pareceu Foi isso que me pareceu E a Moreira tem juízo Mas toma um conselho meu Quando um barco se apanhar Fico lindo como eu Eu não deixava o frango meu Eu não deixava o frango meu Minha ideia não é louca Minha ideia não é louca A minha ideia não é louca A minha frente saia roupa Saia de cima do mar Passava direto para a outra E tua sorte vai ser volta E tua sorte vai ser volta E eu vou-te dizer aqui E eu vou-te dizer aqui E a Moreira tem juízo Não acredito no conví E olha se tu não puderes E eu vou por cima de ti Tente calma que eu não morri Tente calma que eu não morri Na minha vida não sou louco Na minha vida não sou louco E aperta a minha balhota E tu sabes que eu não morro Minha velha em cima de mim Tu ia estar lá há pouco E a Moreira vai-te embora E a Moreira vai-te embora Que a Penha dá pausa pé E a Penha dá pausa pé Eu passo-te uma rasteira Tente seguras de pé E eu limo contra a Maranha E eu limo contra a Maranha Me mandaram terminar E me mandaram terminar E aturar estas malucas É o que eu tenho de aguentar Tu guarda essa miséria Só serve para mijar E por mim tu vai descansar E por mim tu vai descansar E eu vou terminar agora E eu vou terminar agora Com respeito à gala dela E nos parás pela demora E desculpa lá que te diga Vão, ganito, vai-te embora Começo eu a cantar Começo eu a cantar Para a coisa ser divertida Para a coisa ser divertida Cantigas ao desafio Eu sei bem a minha vida Mas hoje é que eu vou ver Se tens pernas para a corrida Tu cuida da tua vida Tu cuida da tua vida Meu coração adivinha Tu puxa pela garganta Que é para a coisa ser certinha Mas para ficar mais bonito Vou convidar a rosinha Nas cantigas sou rainha Nas cantigas sou rainha Com cantar habilidoso Com cantar habilidoso E enfrentar estes rapazes A mim me dá tanto gozo Desde já quero saudar O Tiago e o Fragoso Eu até fico goloso Eu até fico goloso Da cabeça não me sais Mas como sou curioso Pergunto tantos demais É que disseram ao Fragoso Que gostas muito de animais São pontos fundamentais São pontos fundamentais Eu vou fazer uma aposta Eu vou fazer uma aposta Ela adora animais E a eles até se encosta Até diz nas cantigas Que é de gatas Que mais gosta É disto que o povo gosta É disto que o povo gosta Esta é uma ideia minha Esta é uma ideia minha É verdade gosto de gatas Por isso tenho uma gatinha Ai como é engraçada O raio da beixania Sei que gostas de cozinha Sei que gostas de cozinha Tens a imelta preparada Tens a imelta preparada Fazes pratos deliciosos Para fazer a jantarada E para dar mais sabor Até fazes de coentrada Tens a imelta preparada Tens a imelta preparada Tens a imelta preparada Tens a imelta preparada Mas a rosinha tem valor Mas a rosinha tem valor Ela faz de coentrada E a cozinha é a melhor E só leva no pacote Que diz que tem outro sabor É verdade sim senhor É verdade sim senhor Devagar, devagar, devagarinho Devagar, devagarinho Eu faço boa comida Para dar ao meu amorzinho E como sou muito bolosa Eu ficho com geladinho Eu até fico tolinho Eu até fico tolinho E fiquei entusiasmado E fiquei entusiasmado Por cantar estas quadrinhas Desde já muito obrigado Agora vou-meu embora Um beijinho do Tiago Eu também vou ao teu lado Eu também vou ao teu lado Vou seguir o teu caminho Vou seguir o teu caminho Obrigado a rosinha Por este bocadinho Também te vou dar um beijo Mas o meu é mais ozinho Vocês tenham um juizinho Vocês tenham um juizinho Que daqui não é bom nada Que daqui não é bom nada Um beijinho da rosinha Que hoje vos deu porrada Até outra ocasião Acabou-se a descarrada Música 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 Boa tarde cantadeira Por onde é que tens andado Já corri tantos caminhos Nunca te tenho encontrado Nunca te tenho encontrado Já corri tantos caminhos Nunca te tenho encontrado Nunca me tens encontrado Estou aqui à tua beira Anda daí cantador Tens aqui a cantadeira Anda daí cantador Tens aqui a cantadeira Vai ser de qualquer maneira Se por acaso calhar Tens a mania que és forte Mas hoje vou-te atirar Tens a mania que és forte Mas hoje vou-te atirar Música Vais começar a chorar Tens a mania que és bom Tenho fama e vou guardá-la Mas tu és um aldrabão Tenho fama e vou guardá-la Mas tu és um aldrabão Mas vou-te pedir perdão Olha para a tua postura Se me picares mais depressa Nem o diabo me atura Se me picares mais depressa Nem o diabo me atura Tu não me peças perdão Mas não venhas com mania Se cantasse como tu Nem a minha boca abria Se cantasse como tu Nem a minha boca abria Mas abro e tenho alegria É tão linda a minha vida Se eu cantasse como tu Era burro toda a vida Se eu cantasse como tu Era burro toda a vida Música É tão linda a tua vida É-me tu dizer-me regalo Se és burro não me importa Mas estás bem para cavalo Se és burro não me importa Mas estás bem para cavalo Música Já vai haver intervalo Já me disseste de tudo Como é que uma linda destes Podam pais chamar de tudo Como é que uma linda destes Podam pais chamar de tudo Música 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 Canta, canta, cantadeira Canta, canta, cantadora Canta, canta, cantadeira Oh linda e és um amor Canta, canta, cantadeira Oh linda e és um amor Música Canta, canta, cantadora Canta, canta, cantadeira Canta, canta, cantador Um beijinho da cantadeira Adeus até qualquer dia Foi mais uma brincadeira Adeus até qualquer dia Foi mais uma brincadeira Música O pedreiro pica na pedra Pedreiro pica na pedra E o pica-pau na madeira Música E o pica-pau na madeira Creio que ninguém se enerva Se eu picar na cantadeira Música Estou aqui à tua beira Há muito eu estou à espera Amigo Carlos Ribeiro Música Amigo Carlos Ribeiro Não tem força nem tempera Para picar o teu ponteiro Música A picar sou o primeiro Que conversa tão bonita Cristiana fazes-me rir Música Cristiana fazes-me rir Meu ponteiro pica-pica Até a pedra partir Música Eu daqui não vou fugir O cantar é um meiarte Tu tens é muito paleio Música Tu tens é muito paleio A minha pedra não parte E o ponteiro parte a meio Música O caso está a ficar feio Nunca partiu até agora Porque está bem afiado Música Porque está bem afiado Até tu crias nesta hora Um ponteiro bem espetado Música Tu estás bem enganado Oh meu velho companheiro A idade se manifesta Música A idade se manifesta Pois vê-se no teu ponteiro Que é velho já não espeta Música O que tu queres é festa Eu faço o que tu quiseres Dou-te o ponteiro para a mão Música Música Dou-te o ponteiro para a mão Mete-o onde quiseres E verás se espeta ou não Música Música Com força faz confusão Tu andas de rédea solta Em dia de pouca sorte Música Em dia de pouca sorte Estico e dou-lhe uma volta E meto no teu pacote Música Mas sou eu quem dá o mote Mas sou eu quem dá o mote Meu ponteiro já escolheu Meu ponteiro já escolheu Pois pacote por pacote Antes quero entrar no teu Música Coitadinho até tremeu Ponho o ponteiro a aquecer Que terás minha resposta Música Que terás minha resposta Vai no pacote bater Vai no pacote bater Mas não entra fica à porta Música Bonita e toda já nota Tu não abuses da sorte Que eu tenho um pressentimento Música Que eu tenho um pressentimento Meu ponteiro é tão forte Que até porta vai para dentro Música Isso não tem cabimento A cantadeira até gosta Tu não passas de um tolinho Música Tu não passas de um tolinho Para arrombares a minha porta Só se for com o focinho Música Aí mais devagarinho Não me importo de passar Por animal ou vagabundo Música Por animal ou vagabundo As portas vou-te arrombar A da frente e a do fundo Música Espera só um segundo Desde já vou-te avisar Que estás bem enganado Música Música Que estás bem enganado Como podes arrombar O que já foi arrombado Música Já fiquei desanimado Já não me agrada a conversa Se já está tudo arrombado Música Se já está tudo arrombado Vim a correr tão depressa Vim a correr tão depressa Para chegar atrasado Aqui já nada me interessa Vou espetar para outro lado Música Passamos um bom bocado Tu desculpa do focinho Pois foi sem má intenção Música Pois foi sem má intenção Para brincar um bocadinho Nas voltas deste malhão Contigo levo um beijinho De carinho e gratidão Música Olá Henrique de Lindoso Olá Henrique de Lindoso Vou em Pelena Juventude Música Em Pelena Juventude Diz-me quando tens andado Como vai tua saúde Música Gostei da tua atitude Gostei da tua atitude Para contigo gravar Andaste à minha procura Conseguiste-me encontrar Agora diz-me lá menino O que tens para me dar Carmin vou-te a saudar Carmin vou-te a saudar Por isso estás à minha beira Por isso estás à minha beira Fui em Arteval de vez Que encontrei a cantadeira Eu não caio na primeira Eu não caio na primeira Vamos lá desafiar Se tu estiver de acordo Tenho tudo para te dar Ouvo na minha menina A questão de experimentar Tu deves estar a brincar Tu deves estar a brincar É o cantador sem resumo O cantador sem resumo És como ao limão dispremido Nem dá perosso nem sumo Com isto não me consumo Com isto não me consumo Nem tão pouco me arrasa Aquilo que me queres dar Já tenho tudo em casa Dão-te um copo de água fria Para te apagar a brasa Não anda a restar a iase Não anda a restar a iase Carmin diz-me o que te deu Oh, toma nota Carmin diz-me o que te deu Tu não tens na tua casa Mas um rapazão como eu Dou-te tudo o que é meu Dou-te tudo o que é meu Vais gostar do cantador Tiro-te de trabalhar Um boalhado e muito amor Tem vinte e cinco de cão-pridas Como a roda de trator Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Lá estás mesmo a brincar Lá estás mesmo a brincar Duas robas de um trator Eu nem quero acreditar Vais ter que me mostrar Vais ter que me mostrar Já não saio do teu lado Eu quero as surpresar Para ver o resultado Enrique tu é rendido Ou então és aleijado Não me deixe envergonhado Não me deixe envergonhado Que me veio ao coração Oh cantadeira Que me veio ao coração Este Enrique do lindoso Tem uma boa formação Acabou-se a confusão Acabou-se a confusão Isto foi uma brincadeira Um abraço para todos Adeus, lindo cantadeira Para mim foi um prazer Que esta luz já a tua beira São cantigas de gingeira São cantigas de gingeira É assim que eu as faço Adeus, adeus para quem me escuta E para ti um grande abraço Volte para marcar passo Volte para marcar passo Para mostras a toda a gente Vai-se ouvindo lentamente Só assim serás alguém Que quem sobe de repente Raramente sobe bem Raramente sobe bem Raramente sobe bem O padre da minha aldeia O padre da minha aldeia Foi dizer-me isso à Lisboa Foi dizer-me isso à Lisboa Em vez de dizer o pai nosso Disse-ai tanta mulher boa Em vez de dizer o pai nosso Disse-ai tanta mulher boa Eu na minha freguesia Eu na minha freguesia Comecei desde menino Comecei desde menino Ajudar na sacristria E tão bem tocava o sino Tão bem lá fiz de coveiro E bem cedo abri as covas Usei a enterraba as velhas Eu é quem enterraba as novas Usei a enterraba as velhas Eu é quem enterraba as novas Comecei a ganhar fama Comecei a ganhar fama Daquilo que eu lá fazia Daquilo que eu lá fazia Vinham moças de muito longe Para enterrar na freguesia E sabem o que aconteceu Com a prima do Meneses Ela fingiu que morreu E eu a enterrei a três vezes Ela fingiu que morreu E eu a enterrei a três vezes Mas ouvi logo um sermão Mas ouvi logo um sermão Ao padre da minha aldeia Ao padre da minha aldeia Que para dar a missa das onze Chega sempre às onze e meia Que nunca mais se repita O que na aldeia se fez Seja ela feia ou bonita Só se enterra uma vez Seja ela feia ou bonita Só se enterra uma vez Sabem o que aconteceu Sabem o que aconteceu Com a prima do Meneses Com a prima do Meneses Ela fingiu que morreu E eu a enterrei a três vezes E que nunca mais se repita O que na aldeia se fez Que nunca mais se repita O que na aldeia se fez Seja ela feia ou bonita Só se enterra uma vez Seja ela feia ou bonita Só se enterra uma vez Seja ela feia ou bonita Só se enterra uma vez Lá deixa o seu cantinho Para a vida melhorar Para trás fica a família Penso um dia regressar Mas nem tudo é tristeza Há momentos de alegria Vamos lá para o bailarico Em casa é que eu não fico Está na hora da folia Mãozinhas no ar Vamos lá dançar Ouvir ao malhão Quis um pouco duro Não vamos parar Vamos para a festa Noite vestial E com alegria Todos a gritar Viva Portugal Mãozinhas no ar Vamos lá dançar Ouvir ao malhão Quis um pouco duro Não vamos parar Vamos para a festa Noite vestial E com alegria Todos a gritar Viva Portugal Música Música Deitar cedo e cederguer Já disse o velho ditado Ser imigrante duas vezes Deixou o português magoado Mas somos um povo alegre E isso ninguém nos tira Chegou o fim de semana Hoje não fico na cama Vamos lá dançar Ouvirá Mãozinhas no ar Vamos lá dançar Ouvir ao malhão Quis um pouco duro Não vamos parar Vamos para a festa Noite vestial Noite vestial Mãozinhas no ar Vamos lá dançar Ouvir ao malhão Quis um pouco duro Não vamos parar Vamos para a festa Noite vestial E com alegria Todos a gritar Viva Portugal Mãozinhas no ar Vamos lá dançar Ouvir ao malhão Quis um pouco duro Não vamos parar Vamos para a festa Noite vestial E com alegria Todos a gritar Viva Portugal Mãozinhas no ar Vamos lá dançar Ouvir ao malhão Quis um pouco duro Não vamos parar Vamos para a festa Noite vestial E com alegria Todos a gritar Viva Portugal E a filha do carrinho E o filho do ramalho Quiseram fazer um filho Mas não queriam trabalho Porque a filha do carrinho Não sabia o que era um filho E o filho do ramalho Não tinha força no mar O padre da minha aldeia Que é muito rapioqueiro Contribui para a escola É três vezes pai solteiro Há dias fui apanhado Por um homem bem capaz E agora o senhor prior Só batiza já não para Meu vizinho Chico Pinto Homem de raça pequena Só mulheres ele tem cinco E filhos é uma dezena Vive bem dos subsídios O Estado ainda pode Assim não vai trabalhar Só come, dorme, descansa Minha vizinha é jeitosa É mulher de peitorais Mandou-me ter silicone Ela quer sempre mais São coisas disparatadas Que para ela são ilusões Abençoado doutor Já ganhou mais uns milhões Música Música Não é tarde, amigo Rui Não é tarde, amigo Rui Gostei, gostei de te encontrar Gostei de te encontrar Gostei de te encontrar A saudades que eu já tinha A desgarrar-me a cantar Já que fui eu a entrar Já que fui eu a entrar Vou-te dizer de primeira Vou-te dizer de primeira Vou-te dizer de primeira De eu cantar, canto um pouco Mas gosto da brincadeira Já armaste a ratoeira Já armaste a ratoeira Paulo, tu toma cautela Música Paulo, tu toma cautela Cuidado com a armadilha Vem lá, tu não cai a gelta Música Se gostas da brincadeira Tu gostas da brincadeira Eu vou-te dar a resposta Música Eu vou-te dar a resposta Tu puxa pela garganta Que é disso que a malda gosta Música Contigo eu faço a aposta Contigo eu faço a aposta E verás que eu tenho razão Música E verás que eu tenho razão É que eu não vejo gente como nós Não acaba a tradição Música Puxa pela concertina Puxa pela concertina Faz as palhetas brilhar Música Faz as palhetas brilhar Música As cantigas Faz as palhetas brilhar Mas és piloto Eu gostei de ver-te dar Música Levo a vida a cantar Levo a vida a cantar Faço disto profissão Música Faço disto profissão Sou feliz pelo estrangeiro Com Portugal no coração Música Quanto a ti amigo Paulo Quanto a ti amigo Paulo Que trabalhas a tempo inteiro Música Trabalhas a tempo inteiro Nas cantigas ao desafio Serves para companheiro Música Canto em qualquer terreiro Canto em qualquer terreiro Desgarrado a chula Desgarrado a chula domingo Música Desgarrado a chula domingo Também toco a concertina Para animar o bailinho Música É pra mim uma alegria É pra mim uma alegria Convosco vou partilhar Música Convosco vou partilhar As festas e romarias Ver toda a malta avançar Música É no chão e mãos no ar É no chão e mãos no ar Oh malta vamos para a festa Música Oh malta vamos para a festa Esta vida são dois dias Sem alegria não presta Música Nós temos que terminar Nós temos que terminar Porque o tempo é limitado Porque o tempo é limitado Do Paulo e do Royaldes E com o abraço apertado Do Paulo e do Royaldes E com o abraço apertado Do Paulo e do Royaldes E com o abraço apertado Música 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 Música